Daniela Calçavara, um ótimo dia pra você. Teve mais confusão por aí? Daniela, ficou só nessa eleitora aí que fez um protesto completamente sem sentido. Bom dia. Bom dia, Riva Aroli. Uma boa semana a todos que acompanham o Paraná no Ar. Teve, não confusão, Riva, mas duas pessoas que foram detidas aqui em Londrina, foram encaminhadas até a sede da Polícia Federal. Olha só, Londrina é o segundo maior colégio eleitoral do estado, tem 372 mil eleitores, 1.146 urnas eletrônicas. Estavam distribuídas em 138 locais de votação aqui em Londrina e também em Itamarana. E segundo a Justiça Eleitoral, 17 equipamentos tiveram que ser substituídos por algum problema aí, principalmente no leitor digital. A fila, em alguns momentos, chegou aqui a 40, 50 minutos de espera, dependendo da sessão onde o eleitor tinha aí que votar. A fila, pra justificar o voto, também estava grande. Como eu disse aí no início, duas pessoas foram encaminhadas à sede da Polícia Federal, foram ouvidas pelo delegado, chefe aqui de Londrina. Um homem, porque estava distribuindo santinhos e um outro, um candidato a deputado federal, Riva, que estava fazendo boca de urna ali na porta de uma escola aqui na Zona Leste. Bom, essas foram as únicas ocorrências. De acordo com o juiz eleitoral, tudo transcorreu de forma tranquila aqui em Londrina. Ele lamentou o juiz apenas a disseminação de fake news aí pelas redes sociais, principalmente histórias de que haveria urnas em algumas sessões que estariam beneficiando apenas um candidato. Ele, então, lamentou esse fato, mas não houve mais confusões. A pior mesmo foi essa que o Guilherme Batista mostrou aí na reportagem que aconteceu em Ibiporã, Riva.